Pessoal, Pessoal, Noé, Noé, vivia, vivia, em comunhão, em comunhão, com Deus, com Deus, Gênesis, Cênesis, capítulo 6, capítulo 6, versículo 9, versículo 9, Pessoal, 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 não fiquem preocupados com o dia, de amanhã, a Deus, capítulo 6, versículo 19, Pessoal, portando a fé assim, se não vier acompanhado de ações, depois a volta. Pessoal, ninguém tem mais amor pelos seus amigos, porque a fé lhe dá a sua vida por ele. Pessoal, portando a fé assim, se não vier acompanhado de ações, depois a fé assim, se não vier acompanhado de ações, depois a fé assim, se não vier acompanhado de ações.